Olá, estudantes da Escola Fênix! Como vão vocês? Tudo bem? Nessa segunda-feira, novamente, nós aqui juntinhos na nossa videoaula. Tudo bem? Como é que passaram sábado, domingo? Descansaram bastante? Descansaram bastante nas nossas atividades por aí? Ah, eu espero que vocês estejam cansados de fazer atividade e que estejam fazendo todas elas, viu? Tô arrumando a mesa aqui. É! Então, olha só, segunda-feira, dia 24 de agosto, né? De 2020. E vamos dar início a mais aulas com toda a animação que a gente merece, porque não é porque a gente tá longe que a gente vai ficar assim, triste, desanimado. Vamos, vamos ficar feliz, animado, porque a gente sempre vai estar junto, não é verdade? Então, vamos ficar feliz. Quero ver vocês felizes. Vamos ver se vocês dão um sorriso aí agora desse lado aí? Então, vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Aquele sorriso bem lindo que a professora adora olhar. Muito bem. Eu tô mandando o meu melhor, o meu sorriso, o meu amor pra vocês daqui, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa semana, como que vai ser o nosso planejamento. Lembro que quando a gente está lá na escola Fênix, a gente sempre faz um planejamento, a gente chega na sala de aula e a professora explica tudo, como que vai ser a semana e como que vai ser o dia, né? Então, essa semana ela vai ser assim. Eu quero que vocês entendam. Nós vamos falar sobre as datas comemorativas, tá? O que são elas? É a semana... Deixa eu ver aqui bem certinho como que ela é falada. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nós vamos falar sobre ela hoje e também sobre os nossos aniversariantes do mês de agosto. Além dessas duas datas muito importantes que nós já vamos conversar sobre elas, nós vamos continuar falando sobre o folclore que foi comemorado no dia 22, que foi sábado, né? Então, a gente vai falar sobre mais uma lenda que é o lobisomem. Pois é, lobisomem. Lembrem-se que são somente histórias, portanto, não são verdadeiras e não precisam vocês ficarem com medo, principalmente os menores aí da escola, tá bom? Então, assim, vamos falar primeiramente dessa semana que é tão especial. Tão especial quanto nós. Por quê? Por quê, professora, que é tão especial essa semana? A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Essa semana, ela foi instituída lá no ano de 2017, pelo então presidente em exercício da época, Michel Temer, né? Ele assinou lá porque ele achou importante a gente ter essa semana para nós conscientizarmos a sociedade, essa nossa sociedade de como é a vida da pessoa que tem deficiência. Veja como é importante essa data. É uma conquista nossa, né? Então, a gente não pode deixar passar em branco, porque foi uma luta de ter, foi preciso ter alguém lá na nossa política, lá no poder, para pensar, para ver que essa semana era importante. Por quê? Porque é nessa semana que a gente dá mais ênfase ao trabalho de conscientização da nossa sociedade em ver que todos nós temos direitos iguais, tá? Sejam eles de acessibilidade, de educação, de saúde. Então, essa minha fala agora, por mais que seja voltada mais aos responsáveis que estejam assistindo esse vídeo, eu penso que é importantíssimo ser falado também para os nossos estudantes, porque é uma conquista nossa, sua, nossos estudantes queridos, tá? Sempre na escola nós fazemos ações quando chegam essa semana. Nós fazemos semana de gincana, de brincadeira, de muita fala, conscientização. Às vezes até de fora, né? Nós estávamos com um projeto, até a pedagoga Leia estava com um projeto de conscientização até na rua, né? De abordar as pessoas e falar sobre essa semana. Eu achei muito bonita essa ideia dela. Ia ser muito, muito boa, muito... Como é que eu posso dizer? Ela ia ser de grande valia, ia dar muito resultado ali para as nossas redondezas, né? Então, eu achei bem importante a gente ir fazer isso. Pena que agora a gente vai ter que entrar num outro plano aí, né? Mas essa semana nunca vai deixar de existir. Ela é uma lei. Ó, ela é... Deixa eu ver o número da lei aqui, que eu já deixei aberta. Lei número 13.585, de 26 de dezembro de 2017. Olha, foi um presentão de Natal que a gente recebeu no ano de 2017. Legal, né? Aqui eu até separei algumas coisas para a gente conversar sobre... As comemorações dessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que são todos os tipos de deficiência, Eles visam o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação. Então, traduzindo em miúdos aqui, é uma semana importantíssima, porque é nela que nós nos dedicamos em conscientizar a nossa sociedade de nossas necessidades que são diferentes, mas não menos importantes. Nossos direitos e, principalmente, trazer essa nossa sociedade para a vivência do nosso mundo, para que essa sociedade consiga enxergar com os nossos olhos. Isso é, colocar-se no nosso lugar como cidadão especial. Legal, né? E nós temos que ter orgulho disso e sempre. Nunca esquecer dessa semana, porque é a semana que a gente tem que mais batalhar e mais tentar conscientizar. A gente não pode sair de casa? Não podemos sair de casa, mas nós temos a nossa família, nós temos o nosso primo, o nosso tio. Lembrar o nosso tio, nossa tia, nossa avó, nosso avô dessa semana é muito importante, porque é assim que a gente dissemina a informação, né? Boca a boca. Então, a gente pode fazer a nossa parte aí em casa. E é isso que eu queria deixar de recado com relação a essa data tão importante, que é do dia 21 ao dia 28 de agosto, tá? Foi instituído por essa lei que eu falei para vocês. Então, todo ano, essa semana acontece do dia 21 até o dia 28 de agosto, certo? E agora nós vamos para os nossos aniversariantes do mês de agosto. Quem são eles? Vamos começar pelos nossos estudantes e colegas. Vamos ver aqui. Os nossos colegas, né? Nós temos o Jonathan, que fez aniversário ontem, domingo, dia 23, 23 de agosto. A Simone, a aluna, Simone Schuppel, né? Que vai ser dia 30, 30 de agosto, aniversário dela. Então, alunos, estudantes, nós temos esses dois, tá? E nós temos uma professora linda, querida e muito especial também. Adivinhem quem é que faz aniversário de um dia 29 de agosto? Uma professora muito linda, muito querida, do período da tarde. Hã? Quem será? A professora Idalize. Professora Idalize, minha colega. Um beijo para você. Quanto tempo que eu não te vejo. Um abraço da Manu para você. Um abraço dos nossos estudantes. Nossos parabéns. Adiantado, mas no dia do teu aniversário, a gente também vai parabenizar. É que vai cair no domingo, pelo que eu vi aqui, né? Nesse próximo domingo. Por isso que eu já estou falando. Eu gosto de falar na segunda-feira dos aniversários. Então, a gente te manda um beijo adiantado aí de aniversário. Com muita saúde e paz. E para os nossos queridos Jonathan. E para a nossa querida Simone também. Um abraço bem apertado para vocês. Enfim. Que dia bom, que semana boa e gostosa que a gente começou falando sobre datas comemorativas. Só coisa boa. Ai, parabéns para nós. Vamos continuar nessa vibe aí. Vamos até sexta-feira falando só coisa boa. Olha, a gente já falou 10 minutos aqui só das datas comemorativas. Vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente inicia a nossa jornada que se finaliza essa semana que nós estamos falando sobre o folclore brasileiro. Então, amanhã a professora vai fazer a contação de história da lenda do lobisomem. E nós vamos começar a confecção da dobradura de um origami do lobisomem que vai ficar uma graça. Então, separem aquela folha de sulfite, aquele lápis, aquela caritinha, aquela régua e aquela tesoura. Que provavelmente a gente use. Eu já falo esse material porque eu passo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Estaremos aqui juntos essa semana. Vamos lá. Vamos assistir os vídeos aqui da Escola Fênix. De todos os professores. E logo, logo nós estaremos juntos de novo. Um beijo. E até amanhã.